Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Meus amigos de graga competem de treta, os amigos de graga competem de treta Tira do cor, te levanta a mão, joga a pistola, passeio Tira do cor, te levanta a mão, joga a pistola, passeio Olha só vem cá gatinha, escuta o meu papo O DJ pega bolado, bota tudo frangassado 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 Movinha fica de quadro, movinha fica de quadro O DJ bota o defangassado, o DJ pega bolado Movinha fica de 4 Movinha fica de 4 O DJ pega pro lado Te bota de fragassado Movinha fica de 4 Movinha fica de 4 O DJ pega pro lado Te bota de fragassado Esse é o único original DJ Kamikaze Meus amigos de graga Gopete de treta Os amigos de graga Gopete de treta Tira do cão, te levanta a mão Na capista, rapazinho Na capista, rapazinho Na capista, rapazinho Tira do cão, te levanta a mão Na capista, rapazinho Na capista, rapazinho Na capista, rapazinho Tira do cão, te levanta a mão Na capista, rapazinho Olha só, vem com a gatinha Escuta o meu papo O DJ pega pro lado Bota tu de fragassado O DJ pega pro lado Bota tu de fragassado O DJ pega pro lado Bota tu de fragassado O Didi pega pro lado, bota tu defragassado Novinha fica de 4 Tu te bota o defragassado O Didi pega pro lado Novinha fica de 4 O Didi pega pro lado, te bota defragassado É o baile dos vigaristas tocando no paredão